MÚSICA MÚSICA Centésima terceira festa junina de Votoranti e claro, TVR como sempre arrasando aqui neste minuto com Pintura Solidária. Esse projeto incrível, cujo qual a Daiane é uma das responsáveis pela oficina. Daiane, o objetivo do Pintura Solidária? O objetivo do projeto Pintura Solidária não é formar artistas, é um despertar para a arte, para que todos tenham acesso à pintura. E consequentemente, descobram aí grandes artistas, não é verdade? Exatamente. E pode vir pintar criança, adolescente, adulto, idoso, o público em geral. Tá vendo, minha gente? Olha, a Daiane está conosco aqui hoje, sábado dia 9, vai estar de volta dia 23. Com este mesmo aporte aqui, traz a criançada para cá. Centésima terceira festa junina de Votorantim, TVR, canal 23 e 26 da NET. Votorantim, TVR, canal 23 e 26 da NET.